A CIDADE NO BRASIL 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 O gawa éu fio? O gão lhe o saiba? O gawa éu fio? O gawa éu fio? O gawa éu fio? O gawa éu fio com a catra. O gawa éu fio? O gawa éu fio? Éu fio éu fio querendo ser fio? O gawa éu fio de fio, santo se faz. Tchau, tchau. pariu icianos é um sonho e não sentiremos e deix Zi апartamentos e não vestimos e assim Israelites hoje eles vão depois e são estudantes . . . kato na dorna wande kodate dati alasifani gorku kono yomoji muhammad bah a juca kili talo lasamuna hihihi eeeh eeeh ibe huya tabu anilang bini bilang hakile fota E eu já Há tênhano Qu restartar Al sifani Gorkof Vamos lá Al sifani 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 Asamara Nangal, asamara Nangal, asamara Nangal, muda-de-gandal, Agui, vamos atrasar para. O Mangal, asamara Nangal, muda-de-gandal, mas não é o Lleve. O Mangal, muda-de-gandal, o datãorod... Não, 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 não. Não, não, não. 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 Não, não.